17 do 12 de 2022 bora rabuja em algum lugar do mundo o dia para cuidar depois do autódromo o dia para cuidar o cara para cuidar o cara para cuidar o cara para cuidar Se inscreva no canal. Cuida meu amigo e irmão. Tamo por aqui devagarzinho viu. E uma puxada boa. No rabuji hoje viu. O torno dele foi aqui viu. Cuida. Já na campeada. Vá. Viu galera. Isso é direto para os armados. Show pirada do Gurugi região. Aqui é a dores top da região. Cuida para cuidar aí amigos unidos. Bora para a Ibada para encerrar o vídeo. Valeu.